Novo episódio na treta entre Amaury Nunes e Karina Bach. Vocês viram que a Karina não quer que o Amaury veja seu filho Henrico. Pra quem não sabe, a Karina teve esse filho por meio de fertilização in vitro e o doador foi um homem anônimo internacional. O Amaury conheceu a criança com apenas 20 dias de vida e se tornou o pai. Por sinal, o Amaury divulgou uma carta em que ele conta como era a relação dele com o pequeno Henrico. Ele diz que sempre levou o Henrico para as suas atividades. Que quando não era a Karina cuidando do filho, era ele. E que a família sempre fazia de tudo pra almoçar e jantar juntos. Ele deixa bem claro aqui que revezava na criação do pequeno Henrico. Ele também cita aqui que pela Karina, ele sempre foi o pai da criança. Tanto que partiu dela a atitude de fazer uma surpresa pra ele concedendo a paternidade socioafetiva. E até ela diz, né? Ah, você já era pai do Henrico, mas agora vai ser pai legalmente. E aí o Amaury começa a contar nessa carta que começou a viver algumas crises no relacionamento com a Karina. Eles inclusive brigavam muito. E ocasionou que teve essa crise no relacionamento e também a pandemia. Com isso, o processo de paternidade ficou travado. Amaury conta que chegou a se separar da Karina em 2021. Mas aí quando ele chegou pra assinar o papel do divórcio, eles decidiram reatar o relacionamento. Só que, neste momento, tinha um outro papel pra ele assinar, que era da desistência da paternidade do pequeno Henrico. Depois de algumas semanas, eu voltei pra SP pra pegar o restante das minhas malas e assinar o divórcio, que inclusive já estava pronto. Mas quando cheguei, nós conversamos e decidimos tentar retomar a nossa relação. Naquele momento, ela estava com dois documentos para que eu assinasse. Um era o divórcio, que nós decidimos não assinar por hora. E o outro era o desistência do processo de paternidade do nosso filho. E aí, pessoal, é algo extremamente cruel. Porque se a própria Karina considerava o Amaury pai do seu filho, não tem o porquê ele desistir do processo de paternidade. Uma vez que ser pai da criança independe do Amaury estar com a Karina. Mesmo que ele se separasse dela, ele continuaria sendo o pai do Henrico. E aí, neste momento, o Amaury diz algo meio estranho aqui na carta. Que ele não assinou o divórcio, mas que ele aceitou assinar a desistência de paternidade. Porque achou que isso iria ajudar ali no relacionamento. E que pra ele, a paternidade não dependia de um papel. Ali pra mim foi um choque muito grande. Eu me senti extremamente triste. Mas em uma tentativa de manter a nossa família unida, e esperando que as coisas fossem melhorar, ou voltar ao normal, eu aceitei assinar aquele documento. Até porque nunca achei que um simples papel poderia definir uma relação tão pura e tão bonita como a minha e do meu filho. Afinal, como ela mesmo disse, no coração sempre foi assim. Pai e filho. Eu quero saber tanto a versão do Amaury quanto da Karina, para nós tirarmos as nossas próprias conclusões. Mas, como por enquanto temos somente a versão do Amaury, eu digo que foi uma crueldade. Porque como você dá paternidade pro cara, e depois tira. Isso é a pior coisa que alguém pode fazer com o pai. Por este motivo, eu quero saber quais foram as razões que levaram a Karina a ter essa atitude. E vocês se lembram que a Karina já tinha citado um processo judicial, do qual ela tinha ganhado, e que por isso a Amaury não poderia ver a criança. Bom, aqui na carta, o Amaury cita que o único processo que existiu foi o de paternidade sócio-afetiva, que não foi concluído. E aí ele deixa claro que ele não pode ver a criança, porque não tem nenhum vínculo legal com ela. E é claro que a justiça não vai deixar alguém que é legalmente desconhecido visitar a criança. E este foi o único processo que existiu até então. Processo de paternidade sócio-afetiva. Não há nenhum outro processo onde a justiça me proíba de ver o meu filho por nenhum motivo específico. Isso porque a Karina dá a entender que tem algum processo em que o Amaury foi proibido de ver o Enrico por algum outro motivo que não sabemos qual. Mas aqui o Amaury desmente essa história. E no final da carta ele deixa ali uma foto de alguns dos muitos presentes que ele ganhou, em que a Karina diz, melhor pai do mundo na caixa, tem um boné pra ele, escrito Paisão do Enrico, e um boné pro Enrico dizendo Filhão do Amaury. Deixando bem claro que ele sempre foi tratado como pai da criança, e que é injusto hoje ele não poder vê-la. Como eu já disse pra vocês, quero ver a versão da Karina Bach, por que que ela fez isso, quero saber os motivos dela, se é que tem algum motivo, mas tendo aqui só a versão da Amaury, é claro que a gente condena a Karina. Assim, só o Amaury tendo feito algo muito grave pra não poder ver a criança. Porque vamos dizer assim, supondo aqui, tá? Uma suposição, suposição, tá ok? Se o Amaury tivesse traído a Karina Bach, vamos supor, não que ele tenha feito, né? Acho que ele nem traiu ela, nem ela traiu ele. Mas vamos supor que ele tivesse traído ela. Isso ainda não seria motivo pra ele não ver a criança. Por quê? Não tem nada a ver a relação dele com a mãe da criança. A partir do momento que ele fosse pai do Henrico, já era. Não importa se ele termina o relacionamento com a Karina. Por isso que eu digo, só se ele fez algo muito grave, ele não poderia ver a criança na minha concepção. É claro, pela justiça ele não pode ver, porque o processo de paternidade foi encerrado. Mas pelo que eu vi aqui, a Karina deu a paternidade, e depois tirou o da Amaury. Pra ela ter feito isso, só com uma razão muito grave mesmo. Porque qualquer outra justificativa que ela der, e não for algo assim que você fala, ah, realmente ele não pode ver a criança, ele fez isso. Qualquer outro motivo fútil em relação à criança, aí a Karina foi extremamente cruel. Bom, por enquanto é isso, muito obrigado por terem assistido esse vídeo. Eu voltarei aqui com mais informações, portanto continuem ligados pra não perderem absolutamente nada. Assim que tivermos uma resposta da Karina Bach, eu trarei aqui pra vocês. Até a próxima e tchau!